e para essa propriedade eu tiro meu chapéu amigos tá aí uma oportunidade para você que leva uma vida no campo tranquila e segura meu amigo assista até o final esse vídeo essa oportunidade essa bela chácara próximo ao centro da cidade eu digo no centro da cidade quem compra um imóvel aqui adquire 3 em 1 vou explicar durante a gravação que você vai ganhar 3 em 1 meu amigo é uma oportunidade mesmo eu já vou adiantar para vocês essa oportunidade aqui fica aqui no centro da cidade de pedro de toledo meu amigo aqui você comprando esse imóvel você adquire 3 em 1 uma vida no campo próxima praia porque estamos 30 minutos da praia e a topografia aqui é parecida você ganha no preço parecida com gramado serra negra campo de ordão então você ganha três vezes meu amigo amigo assiste o vídeo até o final é uma oportunidade olha só que bela propriedade meu amigo uma chácara completa com piscina uma bela propriedade com dois mil metros quadrados plana plana super plana amigos assiste até o final esse vídeo e aproveita e peço para você se inscrever comentar curtir toda vez que você comenta e você se inscreve no nosso canal quando você clica lá se inscrever você vai ter a uma oportunidade privilegiada de assistir nossos vídeos logo assim que a gente publica porque o nosso compromisso a gente tá batendo um recorde quase chegando a um milhão de visualização com mais de 300 vídeos então amigos somos especialistas em imóveis rurais atendemos o litoral sul do estado de são paulo e vale do ribeira então amigos você que quer vender também acesse entre em contato conosco pelo ddd 13 997 880 293 a gente tá atendendo um por um dentro da nossa agenda é lógico né mas você também que quer comprar pode acessar nosso site também www.caj.com.br lá tem as fotos tem a descrição do imóvel e a gente coloca o preço no final do vídeo na descrição tá amigos por que a gente só coloca na descrição porque geralmente o proprietário pode resolver fazer uma promoção dar um desconto então a gente coloca o preço ali para a gente poder tá mostrando para vocês que essa oportunidade também amigos como eu disse somos especialistas em imóveis rurais até no litoral sul do estado de são paulo e vale do ribeira estamos forte no setor imobiliário rural e então tá aí e recentemente vendemos uma propriedade para o pai de um jogador famoso aqui na nossa cidade então amigos como eu disse a gente atende litoral sul do estado de são paulo e vale do ribeira se você entrar no nosso site você vai ver que a gente está em várias cidades aqui nessa região e temos parceiros também outros imobiliários que estão em parceria com a gente só que imóveis nós temos exclusividade 99% dos nossos imóveis com exclusividade inclusive esse você só vai encontrar no nosso canal então tá aí exclusividade é nossa hoje a gente está com muitos imóveis com exclusividade você só vai achar no nosso canal e nas nossas plataformas digitais e falar em plataformas digitais nós estamos em mais de 15 plataformas digitais então aonde você escrever Sérgio Otávio escritório imobiliário Sérgio Otávio você vai nos achar tá bom amigo então você pode estar se inscrevendo em outros canais também eu digo em outras plataformas aqui hoje a gente está falando desta aqui e outras mais hein amigos tá aí uma oportunidade e para essa propriedade eu tiro meu chapéu eu vou dar uma voltinha só para você ver olha que bela propriedade meu amigo olha só toda a murada com duas entradas é meu amigo é uma oportunidade mesmo para você que é levar uma vida tranquila e segura olha aí é meu amigo é uma bela propriedade e aqui ó tem rede de água tem wi-fi rede de luz completíssima completíssima para você trabalhar home office tá bom amigos eu vou dar uma volta aqui também já dei uma volta 30 graus mas agora vou mostrar aqui a fachada e já vamos entrar mostrar esse diferencial aqui é o nosso que vocês gostam de estar assistindo nossos vídeos né então vamos lá amigos de novo para essa propriedade eu tiro meu chapéu e olha aí amigo tá nossa praca de vendes olha a propriedade com 12 portão tem esse portão e tem outro ali né então tá aí ó uma rua que tem iluminação pública rede de wi-fi internet então aqui amigo cercado de boas propriedades tá e aqui é um lugar bem valorizado mesmo tá olha aí ó eu já vou entrar para mostrar essa bela a propriedade com piscina e tudo então tem esse portão ó tá aqui ó tem duas entradas nós vamos mandar aqui na entrada aqui tem o nosso telefone que eu falei né o ddd 13 997 880293 nosso whatsapp então se você ligar mandar mensagem você vai entrar em contato direto com a gente aqui tá bom às vezes você quer outras oportunidades temos também só que essa aqui é uma oportunidade mesmo assista o vídeo até o final amigos olha aí ó toda a murada eu falei ó tem rede de água de luz internet ó tá vendo aqui passa o caminho de lixo coleta certinha ó cercado de boas propriedades fala para vocês amigos então nós vamos entrar aqui já nesse portão olha só essa propriedade mesmo tem dois mil metros olha que bela propriedade olha a nossa casa que bela casa amigos olha ela é planinha 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 tá vendo um tapete dois mil metros quadrados bom então amigos olha aí ó que já tem um jardinzinho bonitinho aqui é uma propriedade que tá bem cuidadinha hein amigo ó ó a gente tá na frente da propriedade aqui daqui a pouco a gente vai entrar mostrar para vocês mas aí eu vou falar para vocês aproveita que essa aqui o preço você vai ver no final é oportunidade mesmo eu acredito que se você ver você compra e essa propriedade acredito que vai ser negociada rapidamente e olha aí amigos ó toda gramadinha ó ó aqui que área livre aqui ó que dá um campo de futebol da nossa dá para você encher de ideias aqui e aproveitar né aqui é o que eu já achei ó aqui ó é tipo um estacionamento amplo também ó a piscina que linda é meu amigo é uma bela propriedade ó e a vantagem amiga ela tá praticamente toda a murada né ó jardinzinho aqui olha legal olha que legal a horta aqui que o proprietário que ela fez ó ó ó terra fértil a mídia ó mandioca couve aí batata doce é meu amigo aí ó tudo florino é terra fértil aí vocês procuram eu quero uma terra fértil tá aí ó o canto do guerreiro daqui a pouco a gente já vai ali meu amigo tem dois mil metros tá vendo aqui ó ela é toda cercada ó um pássaro voando aqui ali ali aqui passa uma nascente ó não é esgotando água nascente mesmo água cristalina dá também para fazer uma represinha se quiser né então amigos tá aí uma área com dois mil metros quadrados essa chácara ó só falta mural lateral aqui ó e o fundo se quiser né ó então amigos é uma graça a propriedade aqui essa chácara ó e aproveitando amigos eu vou falar para vocês eu como eu sempre falo eu não sou cinegrafista né eu não algum muitas pessoas que se inscreve nosso canal tem até comentado ajudado a gente né mas às vezes aparece algumas pessoas que elas criticam a gente mas é lógico eu acho bacana crítica porque é sinal que a gente tá crescendo também no nosso canal né então é importante quando vocês verem alguma coisa querem sugerir eu fico feliz tá então pode comentar pessoal que fico feliz mesmo tá porque é uma é uma uma ajuda que faz com que a gente enaltece nosso trabalho olha o tamanho aqui dessa ó meu amigo aqui é secado com uma secada com área verde mesmo ó nós estamos numa região muito bonita mesmo aqui da cidade petrolesa e que eu falo para vocês aqui você adquire três em um uma vida no próximo campo próxima praia e o preço olha aí ó aqui ó tem aqui uma churrasqueira um banheirinho tá ó tudo com revestimento uma pia inox ó churrasqueirinha novinha meu amigo fala para você aqui ó e a piscina uma graça também ó tá aí ó piscina né completíssima com motor com tudo tudo funcionando tudo ok tá ó depois você acessa o nosso site www.sedeotávio.com.br você vai ver como vale a pena você vir aqui agendar uma visita e conhecer essa propriedade ó os detalhes dessa casa uma graça uma casa semi nova semi nova meu amigo aí deu uma volta aqui três graus aqui praticamente na propriedade né que é dois mil metros né olha aí e plana 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 o que eu falei ó tem dois portão tem um portão aqui e tem um portão lá né e praticamente toda a murada né só falta morar um pedaço ali da lateral e no fundo se quiser né mas você vê que é tão tranquilo e seguro que proprietário nem esquenta a cabeça você vê uma chácara que tá aqui tranquila segura e hoje eu ligo a tv né para minha surpresa eu vi que tem muita violência nas grandes cidades né por questão de segurança transporte né e uma série de coisas né aqui as pessoas que adquirem imóveis na primeira sala eu vivo mais vivo tranquilo você vê para no tempo então amigo tá aí uma oportunidade né para você que quer levar uma vida tranquila e segura eu tô até curioso aqui olha essa flor do pé de mandioca ó terra é muito fértil amigo ó vou falar para vocês é uma oportunidade mesmo e vamos agendar uma visita porque se você ver essa propriedade você compra porque vale a pena olha só aqui você só ouve o som da natureza meu amigo essa é a oportunidade para você levar uma vida no campo tranquila e segura vamos agendar uma visita amigo acesse nosso canal www.sergeotave.com.br porque é uma oportunidade mesmo eu tô dando várias voltas aqui pela propriedade amigo vocês estão até falando pô o Sérgio grava ele fica até tonto realmente eu não tenho esses equipamentos sofisticados né com essas grandes empresas a gente ainda não tem nenhum drone nós não temos ainda o gimbal então vira e mexe um 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 telespectador ou um seguidor nosso dá uma sugestão eu fico muito feliz mesmo tá e se Deus quiser a gente vai adquirir né eu inclusive eu vou até falar antemão para vocês aqui que eu fui convidado para fazer uma viagem para o exterior e para conhecer né outros corretores de outros países né então é um projeto nosso aí então porque a gente tá crescendo muito nossas plataformas né e a gente vai estar futuramente viajando e aí amigos a gente vai também fazer uns vídeos lá e se Deus quiser a gente vai adquirir novos equipamentos né por enquanto eu tô gravando aqui num telefone que também não é tão simples né tô gravando no meu no celular né é da apple né iphone só que não é uma super câmera né então mas o pessoal tem elogiado bastante né é esse nosso trabalho a gente trabalha com o equipamento que tem né amigo olha que curioso tem até uma casa de João de Barro aqui no fundo do imóvel ó vou dar um zoom bom eu dei um zoom mas acho que não ficou muito esse zoom né vou ver se eu consigo chegar mais perto ali ó olha que bacana a casa do João de Barro até tudo bem que tá na numa árvore que é do vizinho aqui mas olha que bacana assim amigo é a gente fica no bate-papo aqui nosso trabalho né eu gosto tá conversando fico até com preguiça de ligar desligar a câmera porque é tão bacana que depois vem bastante ideias e sugestões de vocês né então eu fico muito feliz amigo também quero agradecer proprietário por ter dado essa oportunidade para a gente mostrar essa propriedade para você né que Deus abençoe o proprietário a família dele tá e que Deus tenha abençoado muita gente também dando muitas oportunidades para gente com muitos imóveis com bastante é tendo exclusividade né que só a gente tem essas oportunidades então você só vai achar nossos canais e abençoado e que Deus abençoe você que nos assiste você que se inscreve nosso canal que comenta bastante eu fico muito feliz toda vez que você entra lá é dá um positivo comenta se inscreve compartilha sabe eu fico feliz mesmo sabe adoro gosto de estar falando com vocês você vê que eu respondo todo mundo né de todo o jeito que vocês comentarem eu tô sempre respondendo né graças a Deus a gente gosta de estar respondendo todos de acordo com o nosso tempo né porque realmente como eu disse a gente crescemos muito né hoje tá quase chegando um milhão de visualização então a gente tem muitos clientes muitos mesmo então graças a Deus estamos crescendo muito então amigos tá aí minha gratidão porque a gente tem um grande diferencial somos especialistas em imóveis rurais então amigo é o que a gente gosta de fazer é esse trabalho sou só apenas corretor de imóveis não sou cinegrafista sempre falo isso né eu gosto de estar repetindo e também quero falar uma situação aqui aqui recentemente um cliente me ligou e falou assim Sérgio eu assisto os vídeos com a minha família aos finais de semana as minhas filhas crianças se divertem com você com o seu trabalho que você trabalha uma forma simples sem falar nenhum tipo de palavrão simplesmente mostra uma uma ideia que é levar uma vida no campo então tá aí amigos levar uma vida no campo é tudo isso ó é você ouvir o som da natureza é ter segurança ter qualidade de vida viver mais né a gente tem que trabalhar tem que trabalhar mas tem que saber aproveitar e tá aí uma oportunidade para você levar a vida essa bela chácara com dois mil metros quadrados próximo ao centro mas esse próximo mesmo praticamente no centro próximo do mercado de escola de posto de saúde o que você precisar tá aqui do ladinho então amigos uma oportunidade ó só ouvir o som da natureza ó é isso que você vai ouvir aqui você vai acordar levantar e ouvir o som da natureza muita segurança tranquilidade tá aí uma oportunidade como eu disse aqui você ganha 3 em 1 é como tá aí amigo eu tô com preguiça de ligar a câmera mas eu vou ter que agora daqui a pouco a gente já vai entrar no imóvel para mostrar para vocês a minha parte interna tá bom amigos e vamos já entrar na propriedade tá aí amigos vamos entrar na propriedade olha aí uma bela chácara estilo colonial né aí com as suas plantas verdes né olha que varanda que graça com acabamento de primeira primeiríssima né com muitos detalhes amigos é uma bela propriedade mesmo aí olha que mensagem linda seja bem-vindo obrigado Deus abençoe então amigos tá aí ó então vamos entrando olha que acabamento dessa porta vou até encostar ela de novo aqui olha só toda colonial meu amigo essa casa é uma graça aqui é a sala olha que sala ampla essa sala é gigantesca meu amigo bem ampla mesmo ó ó inclusive tá aí né uma oportunidade olha aqui que bacana essa veneziana muito bacana toda colonial e aqui a cozinha né também americana e aqui tem já um ó que eu falei para você do campinho de futebol já tem um equipamento aqui na sala e provavelmente que é lá da do campinho de futebol astrave né algumas ferramentas aqui também que proprietário usa para ele dar uma relaxada aí né durante o final de semana eu acho que ele vem para cá curtir também mas tá aí amigo olha que revestimento bonito né ó ó ó que bacana né toda e aqui é uma pedra ó uma pedra de granito ó que tá chique ó né que tá com essa toalha em cima né e assim amigo ó é uma cozinha americana bonitinha tudo embutido aqui ó tá ali o fogão ó geladeira grande aqui também olha só que bacana o teto dessa propriedade amigo ó ó ó ó muito bacana só você vindo aqui para ver que bacana que é o acabamento dessa propriedade parte então e vamos caminhando aqui ó ó tem dois portos para cá um suíte e o outro quarto né com duas camas e aqui tem um banheiro social ó o revestimento até o teto né aí ó o acabamento de primeira e vamos entrar aqui nesse primeiro quarto aqui também que é do lado do outro suíte né amigos é uma oportunidade você vai ver no final do vídeo a gente vai colocar o preço na descrição e também se coloca no site www.sergitava.com.br você vai ver as fotos detalhadas dessa propriedade aqui ó aqui é outro quarto né esse aqui já é um quarto com suíte né olha que vista linda é meu amigo você acordar com tudo isso aqui ó é um privilégio né então acordar de vida olha só e olha só amigo esse aqui é o quarto com suíte amigo vamos ver aqui também o outro banheiro né esse aqui com suíte ó o revestimento até o teto né isso é importante para essa propriedade eu tiro meu chapéu tá aí ó tem um gabinetinho ali bonitinho amigo que eu falei é uma oportunidade né ali ó tem uma sombra nossa para essa propriedade eu tiro meu chapéu né para a gente não perder o nosso slogan né então amigos a gente tem que ficar em comunhão com Deus né porque vocês falam assim olha Sérgio eu vejo cada propriedade eu tô realmente em comunhão com Deus porque é verdade Deus prepara mesmo amigo Deus prepara né olha que bacana esse esse lustre aqui ó tipo um coração lindo mas quando acende ele não dá para ver muito bem né fica meio com a luz né mas ó é uma graça amigos essa cara tem muitos detalhes é só você vindo aqui para agendar uma visita e voltando eu falo para vocês realmente é verdade tem que ficar em comunhão com Deus e Deus prepara sim muitos adquirindo imóveis com a gente e ele fala Sérgio é verdade você fala Deus prepara é verdade Deus prepara sim então a gente tem que estar sempre em comunhão com Deus amigos e Deus acabar preparando a oportunidade para você que quer adquirir um imóvel levar uma vida tranquila e segura então Deus tem preparado muitas coisas boas para gente aqui que grava que filma que mostra nosso trabalho para você que tá querendo comprar um imóvel querendo comprar um imóvel adquirir um imóvel levar uma vida tranquila e segura né então Deus tem preparado muitas coisas boas para vocês também que acaba adquirindo imóvel aqui fala Sérgio Deus preparou eu tô indo aí comprar e Deus prepara mesmo então amigo tá aí né eu tô aqui comentando com vocês porque é verdade nossas gravações eu peço muito a Deus para proteger a gente proteger você que não assiste você que é proprietário desse imóvel né todo mundo né que nos acompanha né Deus tem preparado muitas coisas boas para nós né então tá aí e essa é uma das oportunidades que Deus tem preparado aí para você que quer levar uma vida no campo tranquila e segura tá aí amigos então acessa nosso site www.sérgio.com.br tem as fotos do imóvel tem a descrição aí também no final do vídeo estamos em várias plataformas digitais e saber assim amigos é nosso trabalho a gente gosta do que faz quando a gente gosta do que faz a gente só tem crescido parece uma receita de bolo né então assim Deus tem sabe nossa eu só tenho que agradecer a Deus né só agradecer mesmo porque é muita e muita oportunidade que a gente tá dando pra você que tá nos assistindo então se inscreva no nosso canal que toda vez vai chegar para você os imóveis na primeira mão para você então amigo tá aí somos especialistas em imóveis rurais até no litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira e a gente só tem 99% de imóveis exclusivos o que que é exclusivo é que é só a gente tem nas nossas plataformas você não acha em outro lugar nenhum só a gente tem esses imóveis então tá aí amigos uma oportunidade mesmo e olha eu vou falar mais para essa propriedade para essa propriedade eu tiro meu chapéu tiro mesmo pelo preço pela localização e pela oportunidade amigos vem vem que você vai adorar conhecer essa propriedade tá bom para essa propriedade eu tiro meu chapéu e aí e aí